É, tá chegando a hora do sorteio, mas antes eu quero só mostrar aqui pra vocês alguns produtos que a S Imports traz pra você aqui na nossa cidade. São muitas novidades, perfumes importados das melhores marcas, dos preferidos, não é verdade, pessoal? Olha só, tem Million, que é o masculino, né, os homens também gostam bastante, nós temos aqui Adidas, enfim, são vários perfumes, Ferrari também, o pessoal procura muito, né? Então, vários perfumes importados aí, os mais procurados você também encontra na S Imports, tá? Além dos relógios, olha só, vários lindos, lindos, marcas diferenciadas, além disso, nós temos o relógio aqui, né, para o sorteio que a gente vai fazer agora, já, já. Gente, para mais informações, se você gostou, quiser algum desses produtos que a gente vem mostrando pra vocês ao longo da semana, Entre em contato com a S Imports através do WhatsApp 984619877 Ou procure a loja também, tá no Instagram, arroba A S Imports RM, tá? A R A S Imports RM é o endereço lá no Instagram, pra você tá seguindo aí também a loja, tá? E adquirir todos os produtos que você gostou, que você gosta, que você já usa, tá? Um preço bem acessível e produtos de muita qualidade. Então vamos, olha, eu vou conferir de novo, 143 é o número, tá? Sortear agora, boa sorte pra todos vocês que estão em casa e obrigada pela participação. Número 91, meninos, 91, a gente já vai conhecer o ganhador ou a ganhadora, inclusive vamos mostrar a foto que a pessoa mandou. Final do telefone 6081, final do telefone 6081. Se você tem esse final do telefone, fica aí, já, ó, certo? Tá aqui então, tá na tela comigo. Final do telefone 6081, nossa amiga Fabiana Freitas, certo? Fabiana foi a ganhadora, olha aí. Ela é a moradora da PQ, 5820 no Jatobá 2, Fabiana Freitas, parabéns pra você, Fabiana. Mandou a foto aí pra gente, ó, já localizamos aqui. Parabéns, Fabiana. Show! Deixa eu mostrar aqui agora o que a Fabiana ganhou. Ó, ó, a S Importes, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. A Fabiana ganhou o relógio e mais um prêmio surpresa. Ela vai levar também, junto com o relógio, esse perfume aqui, olha, da Adidas. Deixa eu tirar da caixinha pra mostrar melhor pra vocês. Fabiana, parabéns, viu? Você pode passar aqui na emissora, super cheiroso, tá, gente? Eu já estava sentindo a fragrância aqui. Você pode passar na emissora até as 18 horas pra você retirar a sua premiação. E na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos mostrar a foto dos ganhadores. Na verdade, foram duas ganhadoras, né? Duas meninas, duas mulheres aí que ganharam os relógios sorteados aqui pela AS Importes. E eu agradeço muito, muito todos vocês que participaram. Reforço mais uma vez que na semana que vem a gente continua com o sorteio, tá bom? Então não fiquem tristes, não.